...no intervalo nacional, vai seguir a placa dos 15 segundos, é 15 segundos agora, 15 segundos para a verdade e para a fruta que não é segundo lugar que é o exército do ponte, agora sim, agora na verdade é o som das substituições, vai virar por cinco, virou, tá, 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 tá... A plenaria internacional nacional, que largada, mano, vai engalado, largos, tudo engalado, vamos ver quem que vem na frente, se não for engalado é um tirado, em 19277 lá no frente não, vamos ver quem que vem lá, não é agora, a plenaria internacional nacional, vamos que vem, mano, só por lágrima calor, ... 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